Salve tropinha, tô aqui com o Vitinho, vamos aproveitar pra fazer o outro vídeo do Palinho, né mano? Que vocês não sabem a luta que é tirar esse carro da garagem, né mano? Muito bom, cara não, mano. É esse dali, mas é aquela luta gostosa, pode falar? Não, é assim, é a fixa de idiota. É a fixa de idiota, então vai fazer um adesivo desse, já, sem bravo. Até a altura do idiota do na sacola, mas não vai fazer o... Fixa de idiota, vamos fazer, vamos mandar... Mano, o que que acontece? O carro tava na casa do Vito, velho, e toda vez tinha que tirar o para-choque, mano. Eu falei assim, não, vou trazer esse carro pra cá, que é mais fácil e tal, vai estar mais perto. Ele mora muito longe daqui, mano, tipo assim, quando ele vem no Palinho, ele gasta tipo uma hora e meia, né mano? Ou mais, dependendo na azul de contagem, antes não contagem, mas então a azul... O cara mora lá e meia, você tá tirando, nossa. O carro, mano, quando ele vem com o carro original, é tipo 40 minutos. Então, é sem base, mano. Eu falei assim, não, vamos trazer o carro, vamos deixar aqui. O carro não entra lá em casa, então eu deixei na casa do amigo meu. Mas enfim, resumindo. Vou fazer o vídeo, galera, agora, mostrando pra vocês quanto que custa pra montar um carro desse, mano. É muito dia, vocês não vão não acreditar. O Vito tá aqui pra me ajudar, porque é muita coisa que esse carro tem. Quem viu o último vídeo aí, viu, né, que, tipo assim, é muito trampo. E, inclusive, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. O carro tá sujo, galera, mas igual eu falei, mano, pra quem viu o último vídeo aí também, viu que nós tentamos lavar ele e não entra em lugar nenhum pra nós lavarmos. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a suspensão, né, mano, mais fácil. A suspensão mais fácil, já tem um desenho destacando ali, vocês já sabem, né. Diego Chapeamentos, galera. Vocês estão ligados que, tipo assim, o Trampo é muito top. É um dos melhores, realmente, a referência aí. Porém, tudo tem seu preço, né, mano. É muito caro o Trampo pra baixar esse carro do jeito que ele tá aí. É muito serviço também pra fazer. Gastou uma bagateira aí de R$ 7 mil, né, mano. Ou mais, né, porque ele fez duas vezes. É, ele gastou uma vez, mandou numa loja, não gostou e mandou pro Diego. Mas assim, vamos contar que ele gastou uma vez só, né, porque é uma vez só que nós vamos fazer. R$ 7 mil de suspensão, vou deixar aí pra vocês, R$ 7 mil. Roda, mano, o que você acha que vale as rodinhas dessas com pneu novo? Vale uns R$ 3 mil. Eu acho que vale mais, né. É, eu tô falando assim, em média, né. É, assim, vale e faça, assim, uns R$ 3,500, R$ 3,800. Vamos colocar R$ 3,500. Você vê, não é zero, a roda em si é zero também. O carro todo em si é zero, não tem o que falar. Mano, assim, ele colocou pra nós que gastou R$ 5 mil, mano, com esse tempo. Mas eu acho que não gastou isso tudo, não. Mas vamos colocar R$ 3,500 pra ficar, assim, um meio termo, é. Bora, já foi R$ 10,500, mano. Aqui de fora, pintura, mano. Pintura, pra quem não sabe, tá difícil de ver aqui. O carro tá muito sujo. Mas olha aí, ele é a pintura do Fusion. Diferenciado, mas não tem boca. O carro tá sujo aqui, mas quando tá limpo, destaca. Não tem boca, você colocou um palho preto do lado, vai dar pra ver na hora. O Ronanzinho falou, assim, que ele cotou na época aí, ficou entre R$ 6,000 e R$ 8,000 pra pintar. Então, vou colocar o meio termo aí, R$ 7,000, né? Então, só aí já foi R$ 17,500. R$ 17,500. Boa, pra pulir. Eu não vou falar nem o pulimento, mano. Porque o pulimento aqui deve ter ficado uns R$ 500 também, mas a gente colocou no pacote aí da compra do carro. Então, não vou colocar, não. Mano, aí ele colocou os faróis novos, as lanternas novas. O para-choque não era original. Ele foi e comprou um original e pintou da cu do carro. Não vou colocar também, porque esse aí já vem no carro, né, galera? Reboca União. Colocar o preço também? Tem que colocar, né, mano? Porque... Esse reboque aqui, galera, não é pra carregar nada. Porque se colocar o peso aqui, o carro encosta no chão. Isso aqui é pra proteger o para-choque, mano. Tem que colocar, senão arranca o para-choque. Vou colocar R$ 350 também de reboque aí. Vai ficar R$ 17,700? R$ 17,700. Se eu errar, galera, eu coloco aqui na tela, que depois eu vou fazer a soma certinha. Agora eu tô falando o reboque, mano. Esse reboque salva o para-choque. Salva, galera. Não tem base. Se não tivesse esse reboque aqui, não tinha o para-choque mais também, não. Então, pode ter certeza. Vamos ver se tá aberto aqui. Abre aqui pra nós, por favor. Vou mostrar aqui na mala aqui também. Vamos começar aqui pelo som interno, né? Tem uma caixinha aqui, sub. O tanque aqui na mala eu já coloquei no valor da suspensão, viu, galera? Então, esse sub aqui com a caixinha, com os alto-falantes internos aí. O que você acha que vale mais ou menos? Vamos botar um som interno todo, com paine, as portas, a porta. A manta que tem nas portas também, então vamos botar os R$ 1.000. Não, que R$ 1.000, você é doido? Eu acho que é bom, mano. É muito mais, mano. Eu acho que é um tipo assim, meu negócio. Não, galera, eu vou falar com vocês, mano. Eu tô olhando pra colocar no Civic. Usado. Lero, lero, caixinha é R$ 850, R$ 1.000, mano. Só esse aqui? Só caixinha? Só caixinha. Então eu tô fora do preço aqui. Não, tá muito fora, galera. Pode colocar R$ 2.000, tranquilo. Caixinha com rádio paine. Só aquele paine ali, o novo, é R$ 700, né? É R$ 700, pode olhar aí, galera. MVH R$ 3.000, ele é caro pra cacete. Eu vou colocar R$ 2.000 de som interno aí. Vai dar R$ 1.900, é isso, né? R$ 1.900, na verdade. Porque atrás eu acho que foi tudo, né? Bom, na verdade, nós estamos esquecendo dos LEDs. Falei dos farol, mas esquecemos dos LEDs. Galera, ele falou que gastou com a gente, gastou com o LED, acho que foi R$ 3.000, né, Zé? Mas eu acho que não dá isso tudo, não. Foi os R$ 3.000 que ele falou que gastou. É, por quê, mano? O LED é Philips. Se liga. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Olha lá, Philips. Farol alto é Philips. Farol de milha é Philips. As setas são os RAM. Eu vou arredondar tudo aí pra R$ 2.000, pra ficar mais fácil a conta. As setas falaram que gastou R$ 280, mas vamos fazer o seguinte. Vamos arredondar se tem de R$ 700 aí pra R$ 1.000, que aí vai dar R$ 18.000, com R$ 20.000, pra arredondar, galera. Só de acessórios. R$ 20.000 de acessórios do lado de fora. Falta do lado de dentro ainda aqui, que tem mais um negocinho aqui. Galera, esse palho aqui, ele foi colocado, como eu falei no último vídeo aí, de fábrica airbag duplo, mano. Olha que doideira. Eu vou colocar também, galera, a iluminação interna, tá vendo? Tudo naquele valor que eu falei, em LED, beleza? Não vou nem somar mais, não. Mas olha que doideira. Não sei se vai dar pra vocês verem direito aqui, ó. Vocês já viram um palho bolha mais antigo com esse negócio? Olha aqui, isso aqui é o do airbag. Airbag duplo. Nem vou colocar no valor também, porque eu não faço a mínima ideia de quanto que o cara pagou pra colocar isso. E como veio de fábrica, né? Mas, pintura do teto. R$ 600, né, mano? Que ele falou que cobrou, que pagou. R$ 600, mais o teto aí. R$ 20.600. Agora eu me perdi. É, tava arredondo R$ 20.000, mas o teto, R$ 26.000. R$ 26.000. Mas os bancos, que se eu não me engano, foram R$ 1.600 também pra colocar, galera. Ou seja, só aí já foram R$ 26.000, mais R$ 600, vai dar R$ 21.200, mais R$ 1.000, R$ 22.200. E, assim, se eu não estiver me enganando que isso não tá faltando mais nada, a última coisa é legalização, né? Legalização e a chave canivete. Chave canivete. Uma chavinha dessa aqui não é barato não, tá? Não é barato, galera. Mas vamos colocar aqui tudo aqui, ó. Ah, tem outras coisinhas bobas, né, galera? Que tipo assim, dá um destaque, ó, embleminha da Itália, os emblemas do carro, ó, são modificados. Não é aquele pintado por fora, ó, ele é um emblema já próprio. Essa grade aqui também é trocada, não é original. Esse aqui é do mais novo. Então vou colocar aí, galera, os emblemas com legalização, com a chave canivete pra arredondar mais R$ 1.000, fechou? Deu R$ 23.200, não é isso? E olha a tabela FIP do carro. Olha a FIP do carro, galera, tá? Menos de R$ 22.000, tem base. Ou seja, você gasta o dobro do valor pra você montar um carro desse. Tem que valorizar. E pra quem não tá sabendo, esse carro aqui tá na ação aqui no nosso Instagram, né? No meu e do Vitor, Distrito Baixo. Quem não segue lá também é arroba Distrito Baixo. Já segue lá. E, ó, se quiser participar, o link é o primeiro aqui da descrição. Compra lá, mano. R$ 0,60 no pacote promocional. Esse carro pode ir pra sua casa, demorou? Então, vamos ficando por aqui. Deixa aquele abraço. Só abraço no coração de vocês. E tamo juntão, só. Tamo junto, galera. Inscreve no canal aí, já deixa o like. Segue nós no Instagram. Arroba o Zona e o Salazar do Vitor. Arroba o Distrito Baixo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezinho pra nós. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.